Niquete, uma história de poligamia. Paulina Chiziane, parte 1. Mulher é terra, sem semear, sem regar, nada produz. Provérbo zambesiano. 1. Um estrondo ouve-se do lado de lá. Uma bomba, mina antipessoal. Deve ser a guerra regressar outra vez. Penso em esconder-me, em fugir. O estrondo espanta os pássaros que voam para a segurança das alturas. Não. Não deve ser o projétil de uma bala. Talvez sejam dois carros em colisão pela estrada fora. Lanço os olhos curiosos para a estrada. Não vejo nada. Apenas silêncio. Sinto um tremor ligeiro dentro do peito e fico imóvel por alguns instantes. Um bando de vizinhas caminham na minha direção. Rami, o que foi? O carro. Os seus braços movem-se como ondas mansas, prontas para abrandar o tumulto. A emoção em cada gesto. Há um tom de piedade leve e dissimulado em cada olhar, que faz crescer em mim o sobressalto. Carro? Sim, o vidro. Vidro? Sim, vidro do carro. Ah! Quem foi? O Betinho. Ah! Do alto do céu desliza um punhal invisível contra meu peito. Ganho a mudez das pedras. Estou aterrada. Consigo apenas suspirar. Ah, Betinho, meu caçulinha. Aquele carro é de homem rico. O que será de mim? Entro num delírio silencioso, profundo. Rajadas de ansiedade varrem meus nervos como lâminas de vento. Este acidente enche-me de dor e de saudade. Meu Tony, onde andas tu? Porque me deixas só resolver os problemas de cada dia, como mulher e como homem. Há momentos na vida em que uma mulher se sente mais solta e desprotegida, como um grão de poeira. Onde andas, meu Tony, que não te vejo nunca? Onde andas, meu marido, para proteger-es? Onde sou uma mulher de bem? Uma mulher casada. Uma revolta interior envenena todos os caminhos. Sinto vertigens. Muito fel na boca, náuseas, revolta, impotência e desespero. O Betinho vem correndo como uma bala. Esconde-se no quarto e aguarda o castigo. Persigo. Já tenho o fim de semana estragado. O meu domingo foi invadido pela desgraça. Preciso de gritar para vomitar este fel. Preciso de ralhar para afastar esta dor. Preciso de castigar alguém para sentir que vivo. Betinho. Não consigo gritar. No rosto do Betinho as lágrimas brilham como o luar. A tristeza do Betinho é a inocência a transbordar. O choro do Betinho é tão doce como um passarinho a piar. O seu tremor abana o corpo como todo um arbusto, baloiçando as flores na leveza do vento. Sinto um cheiro de urina. Betinho. Um homem não se mija de medo. Foi a manga, mãe. Manga? Sim, aquela madura lá no alto. Levanta os olhos para a mangueira. A manga baloiça, serena na brisa. É uma manga apetecível. Sim, senhor. Redonda, jovem. E o Betinho queria interromper-lhe o voo na flor da vida. Muito verde ainda. Ah, Betinho, o que fizeste de mim? Castiga-me, mãe. A voz do Betinho baloiça nos meus ouvidos como o sibilar doce dos pinheiros. E dilui a minha raiva em piedade. Lindo filho este meu. No lugar do perdão, pede um castigo. Homem justo tenho eu aqui. Fico internecida. Encantada. A zanga se desfaz. Sinto orgulho de mãe. Da janela do quarto, oiço comentários na rua. As palavras que escuto lançam-me no desespero. Sinto as línguas de fogo caindo no interior dos meus ossos. Eu fervo. Os meus olhos ficam úmidos de lágrima. Se o meu Tony estivesse por perto, repreenderia o filho como pai e como homem. Se ele estivesse aqui agora, resolveria o problema do vidro quebrado com o proprietário do carro. Homem com homem se entende. Ah, se o Tony estivesse por perto. Mas onde anda, meu Tony, que não vejo desde sexta-feira? Onde anda esse homem que me deixa os filhos e a casa e não dá um sinal de vida? Meu marido em casa é segurança e proteção. Na presença de um marido, os ladrões se afastam. Os homens respeitam. As vizinhas não entram de qualquer maneira para pedir sal, açúcar. Muito menos para cortar na casaca da outra vizinha. Na presença de um marido, um lar é mais lar. Tem conforto e prestígio. Deixa o Betinho e vou à rua. O proprietário do carro está bravo como uma fera. Esperava que ele me esganasse, mas nem piou. É daqueles que falam fino e não agridem as mulheres. Aproximo-o e peço perdão em nome do meu filho. Digo-lhe que meu marido, o doutor Tony, comandante da polícia, irá resolver o problema. Ele diz que sim, mas sinto que não acredita em mim. Qual é o homem de bem que acredita nas palavras de uma mulher desesperada? Um desfile de mulheres vem ao meu encontro. Consolam-me. Dona Rami, as crianças são assim. Elas falam das crianças e do vidro partido. E falam também dos maridos ausentes que nem cuidam dos filhos. Esta falta de ordem é falta de homem nesta casa. Desabafa. O Tony é o culpado de tudo isso. Sempre ausente. Primeiro foi uma noite de ausência. Depois outra e mais outra. Tornou-se hábito. Ele diz que faz turnos à noite. Que supervisiona o trabalho de todos os polícias. Pois é quando a noite cai que os ladrões atacam. Faço de contas que acredito nele. Mas os passos dos homens são rastro de caracol. Não se escondem. Sei muito bem por onde anda. Não és a única, Rami. O meu marido, por exemplo, diz uma vizinha, largou-me faz anos e correu atrás de uma menininha de quatorze anos para começar tudo de novo. Um velho que se tornou criança. O meu tem aquelas concubinas que conheces. Com filhos e tudo, diz outra. Pensas que me ralo? Olho para todas elas, mulheres cansadas, ousadas, mulheres belas, mulheres feias, mulheres novas, mulheres velhas, mulheres vencidas na batalha do amor, vivas por fora e mortas por dentro, eternas habitantes das trevas. Mas por que se foram embora os nossos maridos? Por que nos abandonam depois de muitos anos de convivência? Por que nos largam como trouxas, como fardos, para perseguir novas primaveras e novas paixões? Por que é que, já na velhice, criam novos apetites? Quem disse aos homens velhos que as mulheres maduras não precisam de carinho? Ó, meu Tony, queria tanto que estivesses presente. Traz-me de novo à primavera. Onde andas tu, que não me ouves? As minhas vizinhas consolam-me com histórias de espantar. Elas são mães. Para me embalar a dor, elas contam-me histórias de suas próprias dores e espinhos. Deliramos em murmúrio de nostalgia, nos olhos de todas nós, miragens do marido que foi e não volta mais. Calar as nossas angústias tornou-se a nossa batalha de cada dia. Nessa minha rua, a maior parte das mulheres ficou só. Os maridos decidiram abalar quase ao mesmo tempo. Eu sou a única que ainda vê rosto de homem de vez em quando. Só para vir comer e mudar de roupa. Não há homens neste bairro. As mulheres é que governam as famílias, mas quando a noite cai, vence muitos homens a entrarem e sair de algumas casas como ladrões sorrateiramente. São homens casados, com certeza, e dessas relações nascerão filhos, muitos dos quais morrerão sem conhecer o pai. Amor. Tão pequena essa palavra. Palavra bela, preciosa, sentimento forte e inacessível. Quatro letras apenas, gerando todos os sentimentos do mundo. As mulheres falam de amor, os homens falam de amor. Amor que vai, amor que venha, que foge, que se esconde, que se procura, que se encontra, que se preza, que se despreza, que causa ódios e acende guerras sem fim. No amor, as mulheres são um exército derrotado. É preciso chorar, depor as armas e aceitar a solidão. Escrever poemas e cantar ao vento para espantar as mágoas. O amor é fugaz como a gota d'água na palma da mão. No coração da noite residem os sonhos. Uma vez são coloridos, como as flores. Outras, pássaros negros dançando nas trevas, como fantasmas. Anoitece. Meu Deus, eu tenho pavor de uma cama fria. Encosto a cabeça no travesseiro e conto o número de vezes que morri. Resisto. Não consigo aceitar a ideia de ser rejeitada. Eu, Rami, mulher bela. Cu, mulher inteligente. Fui amada, disputada por vários jovens no meu tempo. Causei paixões e incendiárias. De todos os que me pretenderam escolher o Tony. O pior de todos, que na altura julgava ser o melhor. Vivi apenas dois anos de felicidade completa, num total de vinte e tantos anos de casamento. Fecho os olhos e escalo o monte para dentro de mim. Procuro-me. Não me encontro. Em cada canto do meu ser encontro apenas a imagem dele. Solto um suspiro e só me sai o nome dele. Desço até ao âmago do meu coração. E o que é que eu encontro? Só ele. Tenho por ele um amor puro e perfeito. Será que ele não vê? Ninguém pode entender os homens. Como é que o Tony me despreza assim, se não tenho nada de errado em mim? Obedecer sempre obedeci. As suas vontades sempre fiz. Dele sempre cuidei. Até suas loucuras suportei. Vinte anos de casamento é um recorde nos tempos que correm. Modéstia à parte, sou a mulher mais perfeita do mundo. Fiz dele o homem que é. Dele amor. Dele filhos. Com o que ele se afirmou nesta vida. Sacrifiquei os meus sonhos pelos sonhos dele. Dele a minha juventude. A minha vida. Por isso afirmo e reafirmo. Mulher como eu. Na sua vida não há nenhuma. Mesmo assim sou a mulher mais infeliz do mundo. Desde que ele subiu de posto para comandante da polícia. E o dinheiro começou a encher as algebeiras. A infelicidade entrou nesta casa. Os seus antigos namoricos eram como chuva miúda. Caindo sobre os guarda-chuvas. Não me atingiam. Agora danço a solo num palco deserto. Estou a perdê-lo. Ele passa a vida. A fazer companhia às mulheres mais lindas da cidade de Maputo. Que lhe chovem aos pés como diamantes. Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Vejo olheiras negras no meu rosto. Meu Deus. Grandes olheiras. Tenho andado a chorar muito por esses dias. Choro até demais. Olho bem para a minha imagem. Com esta máscara de tristeza. Parece um fantasma. Essa aí não sou eu. Titubei uma canção antiga daquelas que arrastam as lágrimas à superfície. Nesta coisa de cantar tenho as minhas raízes. Sou de um povo cantador. Nesta terra canta-se na alegria e na dor. A vida é um grande canto. Canto e choro. Delicio-me com as lágrimas que correm com sabor a sal. Com o maior prazer do mundo. Ah, mas como me liberta este choro. Paro de chorar e volto ao espelho. Os olhos que se refletem brilham como diamantes. É o rosto de uma mulher feliz. Os lábios que se refletem traduzem uma mensagem de felicidade. Não, não podem ser os meus. Eu não sorrio. Eu choro. Meu Deus, o meu espelho foi invadido por uma intrusa. Que se ri da minha desgraça. Será que essa intrusa está dentro de mim? Esfrega os olhos. Acho que enlouqueci. Penso em fugir daquela imagem para o conforto dos lençóis. Dou dois passos em retaguarda. A imagem me imita. Dou outros dois em frente. E ficamos a olhar-nos. Aquela imagem é uma fonte de luz. E eu sou um fosso de tristeza. Sou gorda, pesada. E ela magra e bem cuidada. Mas os olhos dela têm a cor dos meus. A cor da pele é semelhante à minha. De quem será esta imagem que me hipnotiza e me encanta? Quem és tu? Pergunto eu. Não me reconheces? Olha bem para mim. Estou ao olhar sim, mas quem és tu? Está cega, gêmea de mim. Gêmea? Não sou gêmea de ninguém. Dos cinco filhos da minha mãe não há gêmeo nenhum. Estou diante do meu espelho. Que fazes tu aí? Estás cega, gêmea minha? Porque choras tu. Solto da boca uma enxurrada de lamentos. Conto toda a tristeza e digo que as mulheres deste mundo me roubam o marido. Pode-se roubar uma pessoa viva. Ainda por cima, um comandante de polícia. O marido rouba-se nesta terra. Não sejas criança, gêmea minha. Ele cansou-se de ti e partiu. Mentes! Entro em pânico enquanto eu soluço a imagem e dança. Paro de soluçar e fico em silêncio para escutar a canção mágica desta dança. É o meu silêncio que escuto. E o meu silêncio dança, fazendo dançar o meu ciúme, a minha solidão, a minha mágoa. A minha cabeça também entra na dança, sinto vertigens. Estarei eu a enlouquecer. Porque danças tu, espelho meu. Celebro o amor e a vida. Danço sobre a vida e a morte. Danço sobre a tristeza e a solidão. Piso para o fundo da terra todos os males que me torturam. A dança liberta a mente das preocupações do momento. A dança é uma prece. Na dança celebro a vida. Enquanto aguardo a morte. Por que é que não danças? Dançar. Dançar a derrota do meu adversário. Dançar na festa do meu aniversário. Dançar sobre a coragem do inimigo. Dançar no funeral doente querido. Dançar a volta da fogueira na véspera do grande combate. Dançar é orar. Eu também quero dançar. A vida é uma grande dança. Tento com a minha mão segurar a mão da minha companheira para ir com ela na dança. Ela também me oferece a mão, mas não me consegue levar. Entre nós há uma barreira fria, gelada, vidrada. Fico angustiada e olho bem para ela. Aqueles olhos alegres têm os meus traços. As linhas do corpo fazem lembrar as minhas. Aquela força interior me faz lembrar a força que tive e perdi. Esta imagem não sou eu, mas aquilo que fui e queria voltar a ser. Esta imagem sou eu, sim, numa outra dimensão. Tento beijar-lhe o rosto, não alcanço. Beijo-lhe então a boca. E o beijo, sabe, a gelo e vidro. Ah, meu espelho confidente. Ah, meu espelho estranho. Espelho revelador. Vivemos juntos desde que me casei. Porque só hoje me revelas o teu poder. Dois. Desperto na vã esperança de receber uma mão cheia de carinho. Mas o sol deixou-me e partiu. O amor é fugidio como a sombra do sol. Sou uma mulher derrotada. Tenho as asas quebradas. Derrotada? Não! Nunca combati. Depus as armas muito antes de as empunhar. Sempre me entreguei nas mãos da vida. No destino. Nunca mexi nenhum dedo para que as coisas corressem de acordo com os meus desejos. Mas será que algum dia tive desejos? A minha vida é um rio morto. No meu rio as águas pararam no tempo e aguardam que o destino traga a força do vento. No meu rio os antepassados não dançam batuques nas noites de lua. Sou um rio sem alma. Não sei se a perdi. E nem sei se alguma vez tive uma. Sou um ser perdido. Encerrado na solidão mortal. Meu Deus, ajude-me a descobrir a alma e a força do meu rio. Para fazer as águas correr, os moinhos girar, a natureza vibrar. Para trazer ao meu leito a luz de todas as estrelas do firmamento. E deixar o arco-íris mergulhar-me em toda a sua imensidão. Sou um rio. Os rios contornam todos os obstáculos. Quero libertar a raiva de todos os anos de silêncio. Quero explodir com o vento e trazer de volta o fogo para o meu leito. Hoje quero existir. Desperto e inspirada. Hoje quero mudar o meu mundo. Hoje quero fazer o que fazem todas as mulheres desta terra. Não é verdade que pelo amor se luta. Pois hoje quero lutar pelo meu. Vou empunhar todas as armas e quero defrontar o inimigo. Para defender o meu amor. Quero tocar na alma de todas as pedras do meu caminho. Quero beijar grão a grão a areia que desce o solo fecundo onde me aleito. Fecho os ouvidos ao mundo e apenas escuto o silêncio do meu percurso. Escuto o som intermitente da chuva miúda caindo na vidraça. Penso muito nessa tal Julieta ou Juliana. Mulher bonita, ouvi dizer. Tem com o meu tono e muitos filhos. Não sei quantos. É um segundo lar, sólido e fixo. Na minha mente correm ideias macabras. De repente apetece-me ferver um pote de óleo e derramar na cara dessa Julieta ou Juliana para eliminá-la do meu caminho. Apetece-me andar a pancadaria como uma peixeira. Rezo, rezo com todo o fervor para que essa mulher morra e vá para o inferno. Mas ela não morre e nem o romance acaba. Enquanto ela viver, nunca terei o meu marido por completo. E eu não o quero dividir com ela. Marido não é pão que se corta com faca de pão. Uma fatia para cada mulher. Só o corpo de Cristo é que se espreme em gotas de tamanho do mundo para saciar o universo de crentes na comunhão de sangue. Tomo banho sem pressa. Alimento-me bem para ganhar energia. Saio de casa e vou andando. Chapinhando em liberdade pelas estradas chuvosas. Chego à rua 15 e paro diante da porta 20. Faço as primeiras comparações. A minha casa é dos lugares mais agradáveis deste mundo. Cheia de espaços abertos. Relva farta, fresca. Flores em todas as épocas do ano. Mas esta casa é melhor ainda. Foi construída com o dinheiro do meu marido. Por isso é minha. Esta mulher imita-me e tenta ser mais perfeita do que eu. Fico com raiva e toco a campainha. No curto momento de espera eu penso. O que venho fazer aqui? A Julieta ou Juliana aparece à minha frente. Esforça-se desesperadamente por manter a calma. Olha-me e treme com um pavor enorme como se tivesse visto o rosto de uma serpente. Sente-se invadida no seu domicílio. Mas não tem como fugir daquele encontro. Sabia que era um ajuste de contas que um dia tinha que enfrentar. Convida-me a entrar. O que faço sem grande cerimônia? Ela é gordinha. Meu Deus, enerva-me. A cabra está bem alimentada à custa do dinheiro do meu marido. Enquanto a sua respiração gela, eu invento uma desculpa atrapalhada para aquela visita. Senhora Julieta ou Juliana? Julieta, por favor. Em que posso ajudar? Venho buscar o meu marido. Invado a casa, quarto a quarto. Vasculho sem pedir licença. A casa é do meu marido. Por isso é minha. Sou a esposa legítima. Com contrato assinado no cartório. Olho em todos os lados. Vejo brilho e elegância. Esta casa tem janelas mais largas. Vitrais mais belos. Por onde circula toda a frescura. Reconheço que esta casa é de longe melhor que a minha. Meu Deus, esta casa me deixa louca. Em que é que Tony pensava quando construiu esta casa? O que pensavam eles de mim quando projetavam esta casa? E de onde veio o dinheiro para construir e rechear esta casa? Aos meus olhos floresce o poder do amor proibido. Todo este falso me cheira falso. Tão falso como o amor que construiu este lar. Num relance da vista, faço o peso e a medida. Quero descobrir, nesta Julieta, o que ela tem e eu não tenho. O que faz o Tony afastar-se de mim e apaixonar-se por ela? Ela é mesmo bonita, confirmo. Mas, meu Deus, por mais bonita que seja, não tenho o direito de tirar meu marido que é meu. Olho para a parede. Um retrato pendurado aumenta a minha raiva. Ela e o meu Tony abraçados, sorrindo para o mundo. Os olhos de ambos parecem estar fixos em mim, gozando-me. Em minha casa, o Tony não quer retratos pendurados. Retratos na parede é coisa de morto, diz ele. Mas deixe esta mulher fazer aquilo que me proíbe a mim. Minha senhora já encontrou seu marido? Ela fala-me do alto da catedral por ser mais amada do que eu. Eu sofro. Quase que morro, como se ela estivesse a meter-me uma tesoura de aço na raiz do meu coração. Você sabe o que dói ser tratada com altivez por quem vos rouba o marido. Eu não vou deixar-me rasejar diante de uma ladra sentimental. Não posso. Ela é uma mulher. Eu também sou. Tenho fogo no corpo. Vou libertá-lo. Tenho a santa paciência. Vou fazer a prova dos nove. E saudar esta conta, olho por olho, dente por dente. E aquele retrato ali? Pergunto. O que tem? Por que é que ele está ali? Com que direito a senhora me faz essa pergunta? Olho bem para a minha rival. Na imagem desta mulher, a morte do meu amor. A causa da minha dor. Por causa dela sofre esta solidão. Ela enfeitiçou o meu homem para tirá-lo de mim. Mas eu não vou deixá-lo nos braços dela, não. Sinto uma carga de fel subindo pelas minhas entranhas. Vomito. A festa começa. Primeiro round. Explosões de raiva correm como tempestades. Lanço sobre ela todas as palavras injuriosas deste mundo. Com a minha língua de sabre, ninguém aguenta. Surpreendendo-me a gritar palavrões que nunca antes gritei. Da minha boca correm obscenidades que nunca julguei saber. Ela responde e o jogo aquece. Segundo round. Lanço uma bofetada. A minha rival salta para cima dela. Puxo-lhe o nariz e ela fica transtornada pela surpresa. Ela reage e defende-se com uma força mágica vindo não se sabe de onde. Esmero-me na luta. E dou golpes tão valentes como os do filme do Kung Fu. O meu corpo é pesado e os gestos lentos. A minha rival é mais leve e mais ágil. Arranha-me. Despe-me. Rasga-me. Morde-me. Esmurra-me. Terceiro round. Defendo-me bem. Tiro-lhe a peruca e arranho-lhe a cara. Quarto round. Sinto-me que estou a perder o combate. Dou passo sem retaguarda e alcanço a rua. A minha adversária persegue-me. Derruba-me. E rebolamos nas poças de água no meio da chuva. Ela crava as unhas no meu pescoço. Quase que me estrangula. Os filhos dela, assustados, soltam gritos ensurdecedores. Entro em pânico. Sinto que vou morrer. Começo também a gritar. A rogar que ela me solte. Liberto-me. Quinto round. Socorro! Esta mulher me mata! Na altura em que tento fugir, levo uma garrafada na nuca. Vejo estrelas no céu nublado. Sexto round. Fui à guerra e perdi o combate. Desmaio. Um grupo de mulheres deixa as casas e vem em socorro. Veio o administrador do bairro e separou-nos. Eu tento explicar-me. Gaguejo. Um enorme galo cresce-me na testa. Nos ombros, chagas abertas vazando sangue. No corpo inteiro, camadas de lama. Nos lábios, a pergunta teimosa. Onde está o meu marido? Se ele é teu, devia saber por onde anda. O meu estado era tão deplorável que não podia andar naquelas condições. A Julieta levou-me para dentro de casa. Deu-me banho morno. Fez-me os pensos para estacar as feridas. Escolheu as suas melhores roupas e me vestiu como uma princesa. Uivou a minha cabeça e me penteou o cabelo. Tenho um grande coração esta mulher. Levou-me à sala e ficamos frente a frente. Avalio-a. Tenho as pintadas e bem trastadas. Cabelos desafrizados e bem cuidados. Coisas que comigo nunca acontecem. O meu Tony proíbe-me de usar adornos e artifícios. Quer-me pura? Tal como Deus me pôs no mundo. A roupa que ela usa foi feita por uma costureira selecionada, enquanto eu só uso roupas de fábrica e roupas de segunda mão. Vasculho fardos de roupa usado no mercado da esquina para vestir recentemente toda a família e poupar dinheiro. Ela veste um decote atrevido, como um sovacos à mostra. Mas a mim, o Tony quer-me vestida e abotoada como uma freira. O que para mim é proibido, a outra é permitido. Essa contradição me ofende. Começamos a falar friamente e delicadamente. A minha rival abre-se e conta-me a sua longa história. A sua cama é fria como a minha. Vive numa solidão pior do que a minha. Tem cinco filhos como eu e agora espera o sexto. Como é que tudo aconteceu? Pergunto eu. Ele namorou-me de pequenina. Ela responde sem rodeios, de lágrimas nos olhos. Dizia-me que era solteiro. Só quando engravidei é que me falou da existência de uma esposa e um filho. Mas tratou logo de dizer que foram obrigadas a casar e aguardava uma oportunidade para divorciar-se. Fazia promessas maravilhosas. Os anos passavam. Viu os filhos a nascer um a um. E em cada um nascimento ele renovava as promessas de casamento. Fico emocionada, arrependida. Sinto pena dessa mulher que tudo fez para me derrubar e acabou abandonada. Que lutou por um amor e acabou em dor. Que apontou o dedo no ar e disse que era o seu pássaro em pleno voo. Há quanto tempo não os vês? Sete meses. Hum? Desde que engravidei, faz sete meses. Significa que? Sim. Ele só vinha aqui cumprir a voz do divino Criador. Semear-me o ventre para encher a terra no ato da multiplicação. Há. Deus moldou o homem e a mulher num só gesto. Mas a gestação humana não se completa no mesmo ato. Na primeira etapa o homem coloca na mulher o molde da cabeça. Nos momentos seguintes coloca o molde do coração, da raça, dos braços, dos pés e ao longo dos meses vai completando. Pobre Julieta. Ela tem uma cabeça no ventre e já não tem quem lhe põe as orelhas, a boca e o nariz. Pobre filho. Nascerá monstro sem olhos nem mãos nem pés. Por que fez isso comigo? Ele vem só para deixar dinheiro e comida. Toma banho e muda de roupa e parte. A minha rival desce da catedral. Fecha os olhos e baixa a cabeça. Do fundo do ser brotam lágrimas em cascata que correm como chuvasta. Pobre Julieta. O que esperava ela? Ser melhor do que eu? Infelizmente muitas de nós mulheres agimos assim. Subimos ao alto do monte e só quando estamos no ar compreendemos que não temos asas para voar. Atiramos-nos do alto do céu para um poço sem luz nem fundo e quebramos o coração como um vaso de porcelana. Tenho pena da Julieta que treme em violentas convulsões ao ritmo do choro. Abraço-a. Conheço a amargura deste choro e o calor deste fogo. Emociono-me. Solidarizo-me. O choro é milagroso e varre da alma espinhos e escolhos. Fico silenciosa e deixo que o choro furioso exerça o seu efeito milagroso. Depois embalo-a. Sofro com ela. Coitada. Ela é mais uma vítima do que uma rival. Foi caçada e traída como eu. Estamos juntas nessa tragédia. Eu, tu, todas as mulheres. Só quero que compreendas a minha raiva. Sei que te agredi sem razão. Transferi sobre ti as minhas dores e mágoas, mesmo sabendo que a culpada não eras tu. Eu entendo. Diz-me ela de cabeça baixa. Mas pergunto. Se não está aqui, onde está então? Nos braços de uma terceira, talvez. Terceira? Sim, terceira. Será? Mais nova que nós duas. Mais bela, dizem. Mais fresca que um alface. Conheces? Conheço. Já andamos a pancadaria umas tantas vezes. Mas, Julieta, como podes andar a pancadaria por um marido que nem sequer é teu? E o que significa a palavra teu quando se trata de um homem? Gera-se um momento de pausa, grave, profundo. Desafiamos-nos, olho por olho. A Julieta revela-me uma verdade mais cáustica que uma taça de veneno. É uma das muitas ilusões da existência. Porque o ser humano nasce e morre de mãos vazias. Tudo que julgamos ter é nos emprestado pela vida durante pouco tempo. Teu é o filho no ventre. Teu é o filho nos braços na hora da mamada. O beijo é um simples toque e o abraço dura apenas um minuto. O sol é teu, lado alto. O mar é teu, à noite, às estrelas. Cada ser nasce só, no seu dia, na sua hora. E vem ao mundo de mãos vazias. Penso naquilo que tem. Nada. Absolutamente nada. Tenho um amor não correspondido. Tenho a dor e a saudade de um marido sempre ausente. Ansiedade. Ter é efemeridade. Eter é a ilusão de possuir o inatingível. Teu é o que nasceu contigo. Teu é o marido quando está dentro de ti. Lutamos porque temos coisas em comum. Sabes? Diz ela. Não, não temos, digo eu. Tenho que reconhecer que é as mais nova e mais bonita. Mais sofrida. Para o Tony deixar-me a mim e amar-te a ti, deve ser mesmo melhor do que eu. Fico emocionada. Esta mulher tem uma angústia bem pior que a minha. Eu, pelo menos, conheci o sonho e o altar. Tive o marido sempre ao lado, em cada um dos cinco filhos que paria. Ainda tive o prazer de insultá-lo e culpá-lo de todas as minhas dores na hora do parto. A Julieta foi enganada desde a primeira hora. Nada pior que uma eterna frustração. Aí é que te enganas. As mulheres são diferentes no nome e na cara. No resto, somos iguais. Vejamos. Ele enganou ou te enganou-me? Quando eu não estou aqui, penso que está contigo e vice-versa. Disse-te que te amava. Disse-me que me amava. Estamos aqui como as duas prisioneiras lutando pelo mesmo homem. Oh, meu Deus, como eram maravilhosas as coisas que ele me dizia. E qual foi o resultado? Enchei-me de filhos e parti. A minha consciência ganha peso de chumbo. Sinto um sentimento doce a brotar do meu silêncio. Da janela aberta vejo o céu cinzento e sinto vertigens. Tremo de piedade, de tristeza, de vergonha. Todas as mulheres são gêmeas, solitárias, sem auroras nem primaveras. Buscamos o tesouro em minas já exploradas. Esgotamos e acabamos por ser fantasmas as ruínas dos nossos sonhos. Julieta, peço perdão. Mil vezes perdão. Abandono a Rua 15 num táxi, cheia de ligaduras e inchaços. Vestida com a roupa da minha rival. Entrei na minha casa soladeiramente como uma ladra. A cabeça doía-me terrivelmente. O que houve? Perguntam os meus filhos. Digo que caí na lama e apresso-me a entrar no meu quarto e mudar de roupa. Corro para o espelho e vejo o meu estado deplorável. Esta sova calou-me todas as angústias. Já não sinto saudades do Tony. Que ele fique onde quiser, até que as minhas feridas se curem. Quanto mais longe, melhor. A imagem do espelho surge outra vez e risse. Espelho, espelho meu, vejo o que fizeram de mim. Fizeram-te o que mereceste, amiga minha. Achas que fiz mal? Agrediste a vítima e deixaste o vilão. Não resolveste nada. Ah! Tomo uma aspirina e coloco um saco de gelo na testa para baixar o inchaço. Sento-me na cadeira em segurança e respiro fundo. Uf! Mas que sova tão valente eu levei. Toda esta revolução começou com uma história do Betinho. Vidro quebrado é mau agoiro. Confirma-se a sabedoria popular. Canto a minha canção preferida para espantar a solidão. Dentro de mim cresce a vontade de deixar tudo. Divorciar-me. Estourar este lado pelo ar. Procurar um novo amor, talvez. Mas não. Não. Não largo o Tony. Se o deixo nesta cama, dormirão outras mulheres. Não vou sair daqui. Se eu me divorcio, o meu marido vai casar com a Julieta ou com tantas outras. Não vale a pena sair daqui. Se eu vou, os meus filhos serão criados por outras. Comerão o pão amassado pelas mãos do diabo. Não posso sair daqui. 3 O Tony está a roncar como um sapo. Não sei o que é que ele deu hoje para vir dormir aqui. Está ao meu lado. Mas, mais distante do que as nuvens do horizonte. Dormiu sem falar comigo. Quando pergunto alguma coisa, ele rosna-me um sim ou não. E não diz mais nada. É impenetrável como uma pedra maciça. Inviolável como uma muralha. Para mim, ele não tem alma nem sopro. Não dialoga. Não suspira nem sopra. Quando desperto para dialogarmos, ele abre um olho. Lança um grunhido. Vira-se para o outro lado e ronca. Parece um cadáver na minha cama. Uma massa de carne. Uma medusa. Uma olotúria. Um monstro. Parece mais uma geleia. Movendo-se viscoso sobre o meu leito. Arrepia-me. Dentro de mim há uma voz grave que fala. Uma voz misteriosa. Traz-me uma mensagem soturna, diabólica. Vinga-te. Ele está nas suas mãos. Estático como um morto. Vinga-te. Dá-lhe uma panelada na cabeça. Uma pedrada. Uma bofetada. Uma facada no... Estou desesperada e rezo. Vai embora, pensamento mau. Vai. Vai para o inferno onde toda a maldade mora. Vai. Não quero manchar as minhas mãos na tua violência. Os maus pensamentos são mais fortes. Não resisto. Desperto. Imediatamente antes que a desgraça aconteça. Tony responde-me. Por que te ausentas? Acordaste-me. Só para me fazer essa pergunta. Tony, andas a trair-me, não é? Trair? Sim. Ganho toda a coragem e digo tudo o que sinto. Falo da saudade, da minha ansiedade, das suas ausências constantes que tornam a casa desgovernada por falta de punho de homem. Ele rosa como um canino e faz cara de zangado. Enervo-me e acuso. Conto-lhe as cenas de pancadaria em que andei envolvida. As feridas, os curativos na clínica. Esperava uma reação furiosa, um grito, uma bronca, uma sova. Mas ele vira-se para o lado. Cobre-se e tenta dormir outra vez. Incomodo. Traição é crime, Tony. Traição? Não me faça rir. A pureza é masculina e o pecado é feminino. Só as mulheres podem trair. Os homens são livres, Rami. O quê? Por favor, deixa-me dormir. Mas Tony, sacudo furiosamente. Tony, acorda, Tony. Tony, Tony. Ele não me escuta, ronca. Consegue dormir feliz e deixar-me neste dilema. Sacana, desgraçado, insensível, tirano. Saio da cama e me sento no sofá, só para observá-lo. Sorri, sonha. Por onde devaga sua alma em sonhos, parece estar no subterrâneo do mar. Nos interstícios dos corais. No paraíso marinho cheio de paixões. No mundo mais azul, muito mais puro do que este. Estará nos braços da Julieta? Ou de um amor por mim desconhecido? Revolta-me, meu Tony, por onde andas tu? Quando o sono chega? Pelo além? Ou por uma outra dimensão? Viaja sozinha em silêncio? Por que não me levas contigo? Um suspiro do Tony me tira as divagações. Fico mais atenta. Ele suspira como quem ama. Depois guincha e grita. Está a invocar o nome de alguém. Fico mais atenta. Está a sonhar com uma mulher. Está a suspirar por uma mulher. Olho para o relógio. É meia-noite e tal. Desperta, desvairado. E fala como se estivesse a responder ao chamamento de outro mundo. Veste-se a pressa como um sonâmbulo. Tony, onde tu vais? Tony? Fico desesperada com esse sonho que se repete. Consultei adivinhos que me contaram histórias extraordinárias e feitiços de amor feitos por outras mulheres. Falaram-me em outros romances e outras tragédias. Não acreditei em nenhuma. As minhas vizinhas falam-me de mudjawas. Esposas e esposas de outro mundo. Que nas vidas anteriores ou na outra encarnação foram nossas cônjuges. E reclamam os seus direitos nesta vida. A minha mãe falou-me disso. Uma vez apenas. O meu pai nunca disse uma só palavra. Entro no desespero. Meu Tony, meu marido, meu belo homem, será que tens uma mudíjua? Ou eu é que tenho uma mudíjua? E por isso não me queres. Meu Tony, há uma mulher que te rapta quando dormes. Eu sou uma mulher fiel. Acredita em mim? Sou virgem? Sou inocente? Homem da minha vida és apenas tu. Tony, o que se passa? Vou para onde posso dormir em paz. Queria rogar para ficar. Pedir perdão por lhe despertar. Queria mostrar o meu arrependimento por lhe ter ofendido na sua liberdade. Consegui abrir a boca e soltar um sopro de pato. Não fui a tempo. Sai de casa em corrida, entra no carro e desaparece na noite. Quatro. Deus meu, socorre-me, aconselha-me, protege-me, diz-me o que é o amor segundo a tua doutrina. Deus meu, o amor deste mundo não é matemática. Não tem fórmulas estratégicas nem mágicas. O amor é caprichoso como o tempo. Num dia frio, no outro quente, no outro ainda chuva e vento. No amor, a solução de um dia não serve para outro dia. Os conselhos dos amigos de nada servem para o meu caso. A urgência de transformar este amor atrai-me perigosamente para caminhos nunca dantes pisados. Eu, mulher casada há vinte anos, mãe de cinco filhos, experiente, andei de boca em boca, de ouvido em ouvido, auscultando de toda a gente a forma mais certa de segurar marido. A minha mãe faz discursos de lamentos. As minhas tias velhotas repetem ladainhas antigas. Algumas amigas falam-me de feitiços de natureza vegetal, de origem animal. Outras ainda me falam de correntes espirituais com batuques, velas e rezas. Outras ainda me falam de terapias de amor feitas em igrejas milagrosas. Outras me recomendam consultas em psicólogas formadas em universidades que dão consultas sobre o amor. Outras ainda me falam de truques. Tenho a cabeça cheia de conselhos, revelações e segredos fornecidos por mulheres de todas as idades. A minha vizinha do lado insiste em levar-me para o curandeiro dela, mas eu preferi matricular-me num curso promovido por uma famosíssima conselheira amorosa que mora num lugar escondido no centro da cidade. Hoje vou ter a minha primeira lição. Tomo um banho e preparo-me para sair. Tento usar uma saia e esta não segura. Cai. Vou ao guarda-roupa, experimento todas as roupas e descubro. Emagreci. Não escaparei às línguas do mundo que dirão que estou a emagrecer por causa dos ciúmes. Tudo por causa de um homem que não me liga nenhuma. Vou ao espelho e desabafo. Diz-me, espelho meu, serei eu feia? Serei eu mais azeda que a laranja lima? Por que é que o meu marido procura outras e me deixa aqui? O que é que as outras têm que eu não tenho? O espelho dá uma resposta, muda e sorri. Vamos, responde-me, espelho meu. O meu espelho responde com malícia. Ah, sua gorda. Não, não achas que emagreci um pouco? Emagreceste sim. Graças a Deus não precisei de chás nem dietas. Vês como teu marido é bom? Dê-o-te um desgosto benéfico que emagrece. Tomara que esse desgosto te consuma mais um mês. Ficarás mais elegante que as estrelas de cinema. Tomara que todas as mulheres gordas tivessem maridos que lhes dessem desgostos. Quem se ria agora sou eu, espelho louco. Eu já ando louca da minha vida. E aparece agora este espelho a enlouquecer-me mais ainda. Ó, espelho meu, o que achas de mim? Devo renovar-me? Renova-te sim. Mas antes, procura uma vassoura e varre o lixo que tens dentro do peito. Varre as loucuras que tens dentro da mente. Varre, varre tudo. Liberta-te. Só assim viverás a felicidade que mereces. Diz-me, espelho meu, onde foi que eu errei? Serei feliz algum dia com essas mulheres à volta do meu marido? Pensa bem, amiga minha. Serão as outras mulheres as culpadas dessa situação? Serão os homens inocentes? Abandono o espelho que distrai a minha atenção com reflexos inúteis. Hoje vou à primeira aula de amor de toda a minha vida. Chego à aula com uma pontualidade religiosa. A minha conselheira de amor espera-me, sentada num grande sofá de veludo. Saúda-me com voz altiva, segura, dengosa, lá do seu altar de rainha. Ela diz, bons dias, boas vintas. Acrateço a sua preferência por ex da escola. Troca o B por P, troca o D por T. Ela é do norte, é macua, esta minha conselheira de amor. Não rio, sorrio e retribuo a saudação. Bom dia e obrigada por me aceitar como sua aluna. Ela oferece-me um assento diante dela. Olhamos-nos, avaliamos-nos. É da minha idade, quase, alta, robusta, gorda até. Mais gorda que eu. Preenche o sofá todo com as carnes do seu traseiro, que transbordam como tesouro. Estende os braços e os coloca sobre as costas do sofá, para arejar os sovacos. Com o maior a vontade deste mundo, tomara. Ela está acima dos problemas das mulheres deste mundo. Em matéria de amor, ela está no alto. Invejo-a. Sabe tudo sobre amor. Deve ter vivido tudo. Provado tudo e sabe de tudo. Ela distingue uma mulher feliz e uma mulher insatisfeita com um simples relance da vista. Veste uma enorme túnica de amarelo dourado. Na cabeça, pende um turbante colocado como arte, como uma coroa de rainha. Ela usa ouro. Muito ouro tem a imagem da rainha de Sabá. Os livros apresentam uma Sabá magra e sem curvas. Corpo europeizado. Mas as rainhas africanas são gordas, pois são bem abastecidas tanto no amor como na comida. Começamos a aula com banalidades. Falamos do tempo dos filhos do Natal que se aproxima. Esta mulher tem uma áurea magnética. Sinto-me atraída por ela. Ela é um monumento de triunfo sobre amor. Deve ser daquelas que atraem o amor e matam de desejo todos os homens que dela se aproximam. E fala como quem canta. Move-se como quem dança. Respira como quem suspira. Meu Deus, toda ela é amor. Sou mais bonita do que ela. Mas ela tem um quê que atrai que eu não tenho. Entramos na primeira questão séria. Pergunta-me sobre os meus problemas. Baixo os olhos e não respondo. Falar da intimidade é uma estranha e humilhante. É o mesmo que me entregaram um padre no confessionário para abençoar os meus pecados como se ele não tivesse nenhum. Esta mulher quer consolar todas as mágoas dos outros como se ela pudesse consolar todas as suas. Minha amiga, convence-me ela. Se o amor tivesse preço, garanto-te que cada um de nós comprava em quantidade para usar e para guardar no celeiro. No amor não existe vergonha. Gente rica, gente pobre procura-me em cada dia. E os mais ricos são os que mais me procuram. Ricos de dinheiro, mas pobres de amor. O amor não tem preço. Mesmo assim não respondo. E continuamos a conversa banal. Falamos de tradições, de culturas. E conta-me histórias de amor à má cua. De namoros na sua aldeia. Dos ritos de passagem. Como foi a preparação do teu casamento? Comecei a fazer enchuvar aos 15 anos. Explico. Bordar na peronça. Fiz coxas e toalhas em crochê. Toalhas bordadas com ponto pé de flor. Ponto pé de galo. Ponto de cruz. Ponto jugoslavo. Ponto grilhão. Fiz curso de cozinha e tricô. Cresci no campo e não conheci nada dessas coisas de bordadas em chuvais. Diz-me. Como foi a preparação nas vésperas do casamento? Tinha aulas na igreja com os padres e as freiras. Acendi muitas velas e fiz muitas restas. E o que te ensinava a tua família? Falava-me da obediência da maternidade e do amor sexual. Nunca ninguém me disse nada. Então não és mulher. Diz-me com desdém. És ainda criança. Como queres tu ser feliz no casamento? Se a vida a dois é feita de amor e sexo e nada te ensinaram sobre a matéria? Olhei-a com surpresa. De repente lembro-me de uma frase famosa. Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. Onde teria ouvido essa frase? Eu tive os primeiros ritos de passagem da adolescência para a juventude. Tive os segundos de noiva para a esposa. Nos ritos da adolescência trataram-me a pele com um muziro. Nos ritos de noivado trataram-me a pele com mel. Mel na pele? Sim, mel puro, sem misturas. Torna a pele mais lisa que a casca de um ovo. Besuntavam-me o corpo todo dias antes do casamento. Dedicamos um tempo a comparações de hábitos culturais de norte a sul. Falamos dos tabus da menstruação que impedem a mulher de aproximar-se da vida pública de norte a sul. Dos tabus do ovo, que não podem ser comidos por mulheres, para não terem filhos carecas e não se comportarem como galinhas poedeiras na hora do parto. Dos mitos que aproximam as meninas do trabalho doméstico e afastam os homens do pilão. Do fogo e da cozinha para não apanharem doenças sexuais. Como esterilidade e impotência dos hábitos alimentares que obrigam as mulheres a servir aos maridos os melhores náculos de carne. Ficando para elas os ossos, as patas, as asas e o pescoço que culpam as mulheres de todos os infortunos da natureza. Quando não chove, a culpa é delas. Quando as cheias, a culpa é delas. Quando há pragas e doenças, a culpa é delas. As mulheres que sentaram no pilão, que abortaram as escondidas, que comeram o ovo e as moelas, que entraram nos campos nos momentos de impureza. As mulheres do sul acham que as do norte são umas frescas, umas falsas. As do norte acham que as do sul são umas frouxas, umas frias. Em algumas regiões do norte, o homem diz, querido amigo, em honra da nossa amizade e para estreitar os laços da nossa fraternidade, dorme com a minha mulher esta noite. No sul, o homem diz, a mulher é meu gado, minha fortuna, deve ser pastada e conduzida com vara curta. No norte, as mulheres enfeitam-se como flores, embelezam-se, cuidam-se. No norte, a mulher é luz e deve dar luz ao mundo. No norte, as mulheres são leves e voam. Dos acordes, soltam sons mais doces e mais suaves que os cantos dos pássaros. No sul, as mulheres vestem cores tristes, pesadas, têm o rosto sempre zangado, cansado e falam aos gritos, como quem briga, imitando os estrondos da trovada. Usam o lenço na cabeça sem arte nem beleza, como quem amarra um feixe de lenha. Vestem-se porque não podem andar nuas, sem gosto, sem jeito, sem arte. O corpo delas é reprodução apenas. Homem do sul, quando vê mulher do norte, perde a cabeça, porque ela é linda. Mutibiana orem, porque sabe amar, sabe sorrir e sabe agradar. Mulher do norte, quando vê homem do sul, perde a cabeça, porque tem muita garra e tem dinheiro. O homem do norte também se encanta com a mulher do sul, porque é servil. A mulher do sul encanta-se com o homem do norte, porque é mais suave, mais sensível, não agrige. A mulher do sul é econômica, não gasta nada, compra um vestido novo por ano. A nortenha gasta muito com rendas, com panos, com ouro, com cremes, porque tem que estar sempre bela. E a história da eterna inveja. O norte admirando o sul, o sul admirando o norte. Lógico, a voz popular diz que a mulher do vizinho é sempre melhor que a minha. Frequentaste os ritos de iniciação? Pergunta a conselheira. Não, explico. O meu pai é um cristão ferrenho. De resto, a pressão do regime colonial foi muito mais forte no sul que no norte. Significa que até essa idade ninguém te falou de nada. Frequentei outras escolas, expliquei. Refiro-me às escolas de amor e vida. Nunca frequentei nenhuma. És mesmo criança, ainda não és mulher. O que aprendem, então, nesses ritos? Que vos faz sentir mais mulheres do que nós? Muitas coisas. De amor, de sedução, de maternidade, da sociedade. Ensinamos filosofias básicas de boa convivência. Como queres ser feliz no lar se não recebeste as lições básicas de amor e sexo? Na iniciação, aprendes a conhecer o tesouro que tens dentro de ti. A flor púrpura, que se multiplica em pétalas intermináveis, produzindo todas as correntes benéficas do universo, nos ritos de iniciação, habilitam-se a viver e a sorrir. Aprendes a conhecer a anatomia e todos os astros que gravitam dentro de ti. Aprendes o ritmo dos corações que palpitam dentro de ti. Coração é apenas um. A mulher tem dois. Um superior e outro inferior. Por vezes tem três, quando tem um filho no ventre. São assim tão importantes esses ritos? Sem eles, é mais leve que o vento. És aquele que viaja para longe, sem viajar antes para dentro de si própria. Não te podes casar, ninguém te aceita. Se te aceita, logo depois te abandona. Não podes participar num funeral, muito menos aproximar-se de um cadáver, porque não tens maturidade. Não podes assistir a um parto. Não podes tratar dos assuntos de um casamento, porque és impura. Porque não és nada, eterna criança. Continua.